Bahia da Bonavara 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 Desalimadas a gente entera que saibam aí Que no Brasil já morreram na tortura mágica Classistas da área esmigualha, alto e focados na seta Sabem que o povo não falha, seja rindo da terra Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista Deu sete voltas a terra, chamaram que vive a destra Disseram pra nossa gente, quero que saibam aí Que no Brasil já morreram na tortura mágica Disseram pra nossa gente, quero que saibam aí O Brasil já morreram na tortura mágica Bahia da Água da Vaca, Santa Cruz da Fortaleza Está preso a nível de freitas, homem de grande firmeza Está preso a nível de freitas, homem de grande firmeza Homem de grande firmeza Homem de grande firmeza Homem de grande firmeza Almeida Obrigada.